Fala galera! Obviamente eu vou me aproveitar, ô Richard. É que vai rolar a Copa Cirrose. Eu preciso fazer daily, sério. Tá faltando tempo na sua vida pra você fazer as coisas? Você vem fazer aqui na minha casa, esse daily. Só quero o conteúdo dos outros, já reparou? É um sudo, é um sudo, isso é um sudo. Isso é proveito. Ô Gilles, obrigado pelo convite. Eu vou fazer um daily aqui no seu vídeo, se você não se encomenda. Tá mais do que liberado. Ô, caralho, só, só. Eu ia fazer mesmo não liberado. Cabra safadinho. Ó, eu nunca vi tanta gente empolgada com a Copa Cirrose. Tem um monte de gente que não assistiu. Tem platéia. É a primeira Copa Cirrose com platéia, olha. Cara, olha o que tem de gente. Posso falar? Olha. Normalmente pros outros. Beber é um castigo pra nós. É uma festa. É um rolê, é um rolê. Um rolê gravado. Pra galera, meu Deus, você pode. Olha que cachorro safado, ó. Ela dá um rabinho, ó. Parece o gordo. Parece o filho dele, olha. Ah, então eu acho que vou dar uma piscina. A piscina tá aquecida. Tá aquecida? Falaram que você faz atrocidade dele, mas eu gostava. Não é possível. Mentiroso, mano. Mano, pra quê? Não é que, mano? É que eu fosse um pedaço de roast beef? Pode comer, mano. Beleza. Beleza. Ah, você quer? Tome. 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 Tome um dia. Tome um dia. Ele gosta. Olha, já todo mundo começa a copa cirrhosa já um pouco alterado. Vai pegar sua cerveja. Vou beber uma breja. Eu posso tomar uma... Eu posso tomar uma... Eu sou forte? Não, não. Você vai ficar bebendo muito forte. Não é. Eu tô misturando cerveja com pinga. Ela faz mal pra mim. Ó, ó. Vem. Tome um golinho. Vai melhorar uma cerveja. Não, não, não. Ontem eu já vomitei. Nossa. Pum. Vai, vai. Não, o Gordogs aí vai ficar mal. Não, mas é pro daily, é pra render o daily. Ah, pro daily, vai. É pra terra. É pro daily. É pro daily. É pro daily. Que filha da... Ele achou o pai dele Lucy Rasmussen Como você tá Lucy Rasmussen? Melhor agora que você chegou Meu Deus do céu, saudade daquele casamento Já passou Já separou? Não, não, não O casamento foi bom O próprio noivo fez a comida pra economizar Pra quem não viu esse David O casamento foi na praia do Rio Negro Lá em Manaus Lua de mel na rede Lua de mel na rede Dois dias dormindo Ó, dormir na rede é ruim Eu não gostei de dormir na rede Não é possível Mas olha, posso falar uma coisa? Um beijo, Aiane Saudades Ó, vou deixar o link aqui do Daily Vlog Aqui no cartãozinho Pra vocês assistirem, foi top O que tu já está fazendo, gordóx? Nossa O que eu estou fazendo? Eu adoro Quando você vê um gordo E você quer deixar ele ferir Sabe o que você faz? Forneça comida pra ele, mano Queijinho de nozinho, velho Isso daqui é o melhor, velho O cara está gerando vídeo em cima do meu vídeo, mano Caralho, olha Maior pilantra da internet brasileira, mano Pô, você gostou da camiseta? Camiseta do seu pai É do seu amarelo? É do seu amarelo É o próprio Porra, queijinho, vó Quando estava dentro, eu lavava só um de copo de whisky Não é, não é Para, olha que bagunha, que intransigente É do seu amarelo Ficou ruim Isso aqui é demais, velho Eu não vou gravar com isso aqui, mano Nem fudendo Sabe o que está aparecendo? O otário Nem fudendo Nem fudendo Essa brotueja que você tem aqui é bem pior Nossa, tá precisando de ser o Madruga Até a roupa tá igual Você vai apanhar a Luna Faurina? Eu tô... Só um monte de dor Meu Deus, eu nem fudendo E hoje? Fala, galera Eu tô continuando o meu daily vlog O Julio tá gravando ali, graças a Deus É o Vertão, não é eu Fala a verdade Hoje? 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 Hoje é um vídeo? Eu não sei se foi bom, mas... Horroroso, eu vou deletar Foi um vídeo horrível Hoje é um vídeo? Que a tartaruga provou que o coelho é um merda Não entendi foi nada Hoje o coelho abriu o vídeo falando Eu sou melhor Me derruba Ninguém acaba comigo Onde está o coelho, então? Ali, ó Onde? Derrubado Derrubada E a tartaruga tá onde? Tá no game É isso Tá no gueto Nossa, agora é o momento coach pra você, meu tuta É só você Meu Deus Meu Senhor Me ajuda Fazer um daily Fazer um daily Fazer um daily Levaram a minha cerveja Tá todo mundo muito louco O que é isso, cara? Ficou aqui, ninguém levou nada Eu me machuquei É deitado o burro YouTube YouTube babaca Deitado, deita Ai, cara, eu tô amando YouTube Cadê minha cerveja? Essa? Obrigado, Deus abençoe E o controle preto, mano Mano, o controle preto Você viu o controle preto? Você viu o controle preto? Eu tava... Seu cachorro Panholi Ô, lad Ei, nem Ei, não Ei, não Ai Alô, outra Alô, outra Achei, pô Aê Aê, seu gorducho 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 Foda Você me respeita Você é um velho bosta, mano Ai, galera Ai Acabou o Copa Cirrose Filho da puta Para Brilhoso Vai chupar o c... cueca lá na... Filho da puta Vai chupar Vai, ô Cópia do La Fênix Como é o nome do canal? Tá ficando é doido, é menino? Filho, você quer filmar Eu quero mesmo Eu quero, sabe o que eu quero? Eu quero que você vá pra puta Pera aí, deixa eu dar um beijo no amigo meu Pera aí, pera Não, não é você não, o Brilhoso O Brilhoso Pera aí, eu quero dar um salve aqui no Kim Kataguiri Kim Kataguiri Valeu, Kim Kataguiri Não Grande Kim Kataguiri Mano, de coração mesmo, galera Obrigado por assistir Vocês não precisam fazer por isso Ahhh O cara de verruga Points 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 Pode ser que eu vou fazer em nossa vida essa merda Fazer dois pontos Vai Ai Eita porra O Kim Kataguiri, vem O Kim, olha o Kim Kataguiri Mas é com ele que o Flo acabou Oh, Flo Nah Vamos ver lá Vamos, Japa Eu vou chamar o Igor 3K O 3K Vamos Vamos ler Não, aí é o Igão Ai, o 3K é magrinho, né? Mas quem é mais gordo? O Igão ou o Igor 3K? O Gordox Nossa O que é o cara mais desagradável que você conhece do YouTube brasileiro? O Cristian Figueiredo Olha, Cris Olha pra puta Nossa Calma Calma lá Calma lá Quando eu ver ele Vou dar um beijão na boca dele Calma lá Vem um beijão na boca do Junior Vem cá, Junior Não tô com nada Não tô com nada Não gosto de deixar Tô muito doido, né, mano? Mas não gosto de esquecer nada, né? Pô, na humildade Dá tchau Fergada, ele é fergada É fergada Caralho Não, eu saí e ele tava assim É? Aí eu falei, o quê? É o... Na cara dele Não Ô, 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 Júlio Dá um beijo aí, cara Fica com Deus Não, mas você não tá indo embora? Vamo no rolê Hehehe, boy Aí, ó Acabou como a cirrose Esse cara bêbado Invade o camarim de quem não presta Não, eu fico assustado que a segurança deixou a boca passar, cara Eu fico assustado Eu fico assustado Eu fico assustado Não, eu... Acabou o filtro 100% desse camarim Foi pro esgoto esse cara ali E é isso, né? Olha lá, desgraçado Mas nós vamos lá, nós vamos lá Ó Ô É isso aí É isso aí Paradez para você E essa lata querida Nós vamos ser lá Obrigado, obrigado, obrigado Muito obrigado Meu aniversário é em março Se o pai foi triste pra mim Boa Deus Boa Que não é você não Eu tô falando do tema Lá no seu caramba Essa próxima música é muito especial Que a gente quer a bola Que diabé Cara de pau Aí Julinho, Julinho Acabou o show Acabou o show Vamos comer espetinho Abraza na humildade mesmo Você tá maluca, tio Você tá maluca Essa fila do mamãe do caralho Tira esse boné, sua careca do caralho Qual churrasco, tá? Tem vários sabores Eu tô falando Gato Pai Feche graça De graça Tá brincando comigo? Obrigadinho Quero foto Quero foto Tem filé miú Tem filé miá 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 Tá, tá, mano Depois que ela abriu o podcast Você se fudeu Você virou merda Você virou um coadjuvante Aquele cara daquele carro lá Falou que você é um merdão Pega no meu pau Falou duvido que me dá um pau Se ele quiser sair na porrada agora a meio dia O cara sai de ponto, mano Sai com o do avesso Ô, o que é isso, cara? Vou filmar O que é isso, velho? Nossa, o gordão na treta, velho Ô, você quer bater no cara? Tá tendo uma treta, ó lá Não, ele caiu de buceta.